O governo da República lavou as mãos das suas responsabilidades com desculpas falaciosas dizendo que esta é uma medida justa porque se aproximam as condições de trabalho do setor privado ao público. Nós também somos defensoras da igualdade, mas pela positiva, pelas melhores condições de trabalho, pelos melhores salários, pelos melhores horários e não pela degradação das condições de trabalho de uma das partes. Aumentar o horário de trabalho sem o correspondente aumento do salário, literalmente e sem concordância da outra parte, aportar o desrespeito indiscriminado por todos os contratos de trabalho, pondo-se em risco as bases mais elementares da sociedade e do Estado de Direito e abrindo o caminho ao desrespeito por todas as garantias conquistadas pelos cidadãos. Nós, obviamente, queremos votar a favor desta proposta, mesmo sabendo que irá ser derrotada, possivelmente na Assembleia da República pelo PSD e CDS, se bem que também, no nosso entender, o Partido Socialista dispõe de formas mais adequadas para a apresentação desta proposta com sucesso. Primeiro, o seu grupo parlamentar na Assembleia da República podia apresentar diretamente esta proposta. Aliás, até quando esta proposta for debatida, possivelmente até o Partido Socialista que irá estar no poder. Desta forma, torna-se imperioso já que o Partido Socialista assuma a posição que irá votar favoravelmente quando estiver no poder. E, para finalizar, também não poderíamos deixar de mencionar as declarações do Dr. Alberto João Jardim, estapada com grande destaque no Jornal da Madeira nas últimas autárquias, mais concretamente no dia 7 de agosto, quando afirmou que o Governo Regional não irá aplicar a legislação que aumenta o horário de trabalho para as 40 horas. Bem, veremos qual irá ser a posição do Grupo Parlamentar do PSD, se votar contra, porque não respeita a orientação política do Dr. Alberto João Jardim. Muito obrigada.